Aqui nessa parte, o Microsoft pede para a gente adicionar uma conta do Hotmail. Então eu vou tentar fazer um hackzinho aqui para a gente não precisar fazer isso. Então a gente vai apertar Shift F10. Aqui no teclado, como esse F10 a gente precisa acionar ele pela função, a gente vai apertar a tecla também FN. Então é Shift FN e o F10 tudo junto. Aí, apareceu aqui. Aí você vai digitar aqui o comando OOBE, é a tecla contra barra, Bypass NRO. E a gente vai apertar Enter. Aí ele vai reiniciar. Aí a gente pode remover o cabo de rede agora. Aí ele vai continuar a instalação agora e a gente vai poder fazer essa instalação sem a conta lá da Hotmail. Então a gente pode BNT2, mesmo procedimento. Pular aqui o adicionar outro teclado. E agora a gente tem essa opção aqui, não tem internet. Vou colocar aqui. Continuar com a configuração limitada, mas que não tem problema nenhum. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!